Música Que a igreja me ajude em oração Pra que o Senhor Jesus receba o nosso louvor A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor Glória a Deus, Glória a Deus Ele faz coisas tão grandes que não dá pra explicar E parece-me ver o profeta Ezequiel Perplexo com o que viu e dizendo assim Aconteceu, aconteceu Um grande reboliço ali aconteceu Eu não acreditava, mas aconteceu Eu não sei explicar, só sei que aconteceu Aconteceu, aconteceu Aconteceu, quando eu profetizava assim aconteceu Aconteceu, o sobrenatural, o incompreensível O que era totalmente impossível Creia que pode acontecer hoje também O sobrenatural de Deus na tua vida Olha, veio sobre mim a mão do Senhor E me levou em espírito e me colocou No meio de um vale de ossos secos Sequíssimos E disse-me, filho do homem Poderão reviver estes ossos Ah, eu disse, Senhor Tu sabes Só tu sabes E Ele me disse Profetiza sobre estes ossos E disse-lhes Aos os secos Ouvi a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Se eu amar a estes ossos És que farei entrar em paz O meu espírito E vivereis E sabereis que eu sou o Senhor Então profete e zé Como Ele E o que foi que aconteceu? E houve um reboliço E houve um ruído Meu Deus Como pode? Olha, cada osso se juntava Cada osso se encaixava Enquanto o vento soprava Tudo se organizava Foi aparecendo o nervo Foi aparecendo o carne Em seguida veio a pele E o corpo se formava Porém faltava vida Mas quem da vida ali está? E Ele me disse Profetiza o Espírito Profetiza, filho do homem E diz ao Espírito Assim diz o Senhor Jeová Vem dos quatro ventos O Espírito E assopra sobre estes mortos Para que vivam E profeta Ele não adorou como Ele E o que foi que aconteceu? E entrou neles O Espírito entrou neles E se puseram De pé De pé De pé E levantou-se Ali Meu Deus Um tão grande Exército Que eu pude ver De perto Quão grande é o meu Diga que Ele é grande Diga, diga Este é o Deus que eu ponho Que da vida Posso ser Faz ebolo Isso na terra Ele é o mesmo Não mudou Se tem ossos secos aqui Recebe vida Em nome de Jesus Se um vale de ossos secos Pode voltar a ouvir A voz do profeta E ainda Pode levantar dali O que é impossível, irmão Deus é Deus Recebe então Teu milagre E hoje Hoje é aqui Glória a Deus O Deus que dá vida Está aqui O Deus que restaura Está aqui O Deus que levanta Quem já caiu Está aqui Pra te erguer Este é o Deus que eu conheço Quenta a vida Quenta a vida Quenta a vida Ele dá 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 vida Levante em nome de Jesus Cante O que é impossível, irmão Deus é Deus Recebe então Teu milagre Hoje é aqui Em nome de Jesus Em nome de Jesus Diga Ele é Deus